Música Fala galera do canal, beleza? Alinhados Gamers novamente com vocês Galera, hoje vamos testar aí mais um jogo no Xbox Series S Dessa vez um jogão que tá em promoção quase de graça Inclusive esse eu peguei de graça meus amigos E se você quiser pegar jogos grátis quase sempre Mano, todo mês eu pego um jogo grátis se eu quiser Inclusive o Metro Exodus, que é o que nós vamos falar agora Vamos testar no Series S pra você ver se vale ou não vale a pena comprar aí Baseado no gráfico e tal do jogo e tudo mais Eu não vou jogá-lo pra valer por agora Porque eu tô jogando Call of Duty Eu tô jogando vários outros jogos Enquanto eu vou testando esses jogos Que a gente vai pegando aqui e tal Eu vou jogando outros jogos Esse jogo Metro Exodus, na verdade Eu ganhei de um amigo, eu peguei de graça Porque um amigo me mandou de graça, né? Enfim Porém, se eu quisesse agora comprar esse jogo Eu já tenho pontos o suficiente No Microsoft Rewards Que é como eu digo pra vocês Muita gente não conhece Esses vídeos são vídeos também pra reforçar o Rewards Pra você que não conhece o Microsoft Rewards Saber dessa feature e poder usufruir, tá? Nós temos várias formas de pegar pontos Esses pontos são acumulados aqui E a gente pode comprar gift card aí de graça Você pode pegar de graça Inclusive eu já tenho dinheiro pra pegar 15 reais E já estou com 6.018 pontos Faz duas semanas que eu comprei um jogo Já posso comprar Pegar aqui um gift card de 30 reais daqui a pouco Falta menos Falta um pouquinho mais de mil pontos pra mim, né? Eu vou poder pegar ali Um cartão de 30 reais E comprar jogos Na loja do Xbox Então se eu quisesse pegar agora Se eu não tivesse ganho O Metro Exodus, né? Peguei de graça porque o amigo me deu Mas se eu quisesse comprá-lo Não somente ele Mas os 3 metros agora Eu conseguiria comprar Com esse dinheiro que eu tenho do Rewards Então fica a dica pra quem não sabe, beleza? Antes da gente testar Deixa eu falar uma coisinha Sobre o Metro Exodus pra vocês Ó, vamos aqui rapidinho Galera O Metro Exodus está em oferta Mano, por um preço Extraordinário 8 reais e 40 As ofertas são válidas aí, né? Desse jogo Mano, você tem que aproveitar o mais rápido possível Compartilhe esse vídeo Chama a galera pra vir comprar o Metro Exodus Se gostarem, claro Vamos testar aqui pra ver se é legal Galera Termina em 6 dias Nós estamos no dia 5 de outubro de 2024 Terça-feira Vai aí por mais 6 dias essa promoção, ok? Então vocês tem uma semana pra aproveitar 8 reais e 40 O Metro Exodus Vocês vão ver como é que esse jogo performa no Xbox Series, tá? Além disso Existem outros pacotes do Metro Exodus Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como por exemplo Esse daqui Que é o Metro Saga Bundle Que vem com o Metro 2033 O Last Light E a Gold Edition Do Metro Exodus A Gold Edition é aquele pacote Que vem com todas as DLCs Agora não está em promoção Tá pelo preço cheio Mas o Metro Exodus dos Gold Edition Costuma entrar bem baratinho também, manos Então O que que eu recomendo que vocês façam? Espera um pouquinho Talvez não pegue agora o Metro Exodus Ou pegue Depois você pega só a DLC separada Ou pega a versão com a DLC em promoção Que também vai estar muito barato Mas o que que eu recomendo vocês fazerem? Peguem primeiro O metrô Esses dois metrôs aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho Que é o Metro 2033 E o Last Light Que vem nesse pacote aqui O Metro 2033 é o primeiro Não tem legendas em português Infelizmente Mas dá pra você colocar o console em espanhol Que o jogo fica em espanhol Não lembro se dá pra você mudar Dentro do jogo o idioma Tá? Pra pelo menos jogar em espanhol Tá 5,85 Olha só Com o dinheiro que eu tenho ali na minha conta Com o Rewards Eu posso comprar esse jogo E por esse valor Já eu posso comprar Com o que eu tenho ali Também o Metro Last Light Redux Que tá 5,85 Ou seja Vamos arredondar 6 reais o Metro 2033 6 reais o Metro Last Light Já são 12 reais E se eu quiser comprar aqui O Metro Exodus também Se eu não tivesse ele Eu poderia ter comprado ele também Com mais 8,40 Então são 12 reais Mais 8,40 Meus amigos Quase de graça De fato 3 jogos aí Um preço muito bom Beleza? Então fica essa dica Pra vocês aqui Tá pessoal O Metro está em promoção Ele sempre entra em promoção Muito barato Quando entrar sim Aproveite Agora aliados Testa pra nós Essa bagaça Pra gente ver Se realmente vale a pena Esse jogo Em termos de gráfico Rodando no meu Xbox Series S Vamos lá então galera Vamos clicar aqui Já deixei pausado Aqui porque Estou no começo Comecei agora o jogo Só realmente Pausei Pra gente ver juntos Aqui Como é que o jogo Está performando Tá galera? Em primeiro lugar Se a gente vier aqui Em opções A gente vier aqui Em vídeo Vocês vão observar Que não tem Modo gráfico E modo desempenho No Series S Eu não sei se tem No Series X Mas no Series S Não tem Borrão de movimento Alguns inscritos Pedem pra eu desabilitar Então já vou deixar Desabilitado aqui O borrão de movimento Tá? E de resto É isso aí que tem Pra gente ver Nós estamos aqui Com o jogo Galera No Series S Qual que é a minha Sensação Pessoal? Primeiro De muita fluidez Ok Ó Você gira aí O jogo O jogo tá bem fluido Né? Aliás Se tá 60 FPS Cara Parece que tá sim Se não tá Tá próximo Né? A sensação Que dá É que tá sim Tá? Aqui tem umas pessoas Que infelizmente Pereceram congeladas Né? Ou sei lá Por algum outro motivo Né? Enfim E vamos Vamos seguir Galera O que que é o metrô? Eu joguei o metrô 2033 E o Last Light Na época do Opa Passou o bicho ali Passou o bicho ali Eu tenho medo Desses bichos Eu joguei os dois primeiros Metrô Esse aqui é o terceiro Da franquia Né? Eu joguei lá no Xbox 360 Tá? Segure LB Vamos ver que eu não lembro nada Faz muito tempo que eu joguei Aqui Papou fogo aqui Nas teias de aranha É... Então assim Eu joguei há muitos anos Eu mesmo se eu fosse Se eu for jogar ele Por agora O bom era jogar as versões Remasterizadas ali Que eu tenho Né? Pra poder Continuar a história Lembrar da história do Artyon Que é o personagem principal do jogo E tudo mais É um jogo Cara Os 2033 E o Last Light Eles são bons jogos Tá? São excelentes jogos Só que assim Eles não são FPS Que nem Você tá vendo aí Que é um jogo de tiro Primeira pessoa Eles não são FPS Focado só em tiro Porrada e bomba Ok? Eles são jogos Na verdade Com bastante É... Conteúdo de exploração Bastante Conteúdo de sobrevivência Sabe? Você tendo que Andar em ambientes hostis Como lugares Extremamente congelados E também Com... Como foi... A lore do jogo É sobre coisas De armas biológicas Né? De explosão biológica E tal Então você tem Contato com radioatividade Né? Bombas radioativas E tal Então você tem ali Contato com radioatividade E isso Aqui eu tenho que usar o negócio Né? Deixa eu ver o isqueiro E isso faz com que você Tenha que Se adaptar a ambientes hostis Caramba Veio umas aranhas aqui Que da hora É... Você... Você acaba Tendo ambientes hostis Contra você E monstros Que foram afetados Pela radiação Então você encontra Bichos estranhos também E tudo mais Né? Além de ter que De ter que lidar Com outros Outras pessoas Né? Então É um jogo Deixa eu ver Não dá pra desabilitar aqui Tá? Já tô pegando as manhas Então é um jogo Galera que não pense assim Ah não Nossa É um jogo parado Não galera Vá preparado pra isso É um jogo de FPS De tiro É Mas também é um jogo Tranquilo Um jogo mais parado Porque é um jogo Mais contemplativo E um jogo focado Em você buscar Ó Tem bichos assim Ó Em você buscar ali É... Garantir sua vida Sabe? Um jogo de sobrevivência Também Né? Não é aqueles Gênero de sobrevivência Né? De tipo Ah Você vai passar fome Aí você tem que dar comida Pro personagem Não é Não chega ao extremo Da sobrevivência Opa Eita Fui atacado Ai meu Deus Calma aí produção Me ajuda aí produção Como vocês não me avisam Que eu vou tomar susto Ô produção Rapaz Que isso mano Tô aqui explicando É esse tipo de... Vocês entenderam Como é que funciona o jogo Né? É isso aqui que vocês viram Você tá distraído Daqui a pouco aparece o bicho E te arrebenta Então Agora observe que eu tô meio sangrando ali Tá vendo? No canto superior da tela Mostra a minha vida Ó Chegou os bichos Mano Essa arma é muito boa Vou carregar aqui Então Embora ele não tenha Esses elementos de sobrevivência Muito Muito forte No sentido Ah tem que beber água Tem que dormir Tem que não sei o que Pelo menos assim Os dois que eu joguei Esse aqui eu não sei Se eles colocaram esses elementos Mas ele tem essa vibe De você ter que sobreviver A ambientes hostis Tanto em questão climática Quanto em questão Até o ar É ruim de respirar Então você não pode ficar sem máscara Você vai ter que ficar trocando No um eu lembro que a gente No um e no dois A gente ficava trocando o filtro da máscara Pra poder Ficar Poder respirar Porque Realmente tem lugares Que você não pode respirar Ah tem um tape aqui pra tocar Então Opa Ah tá É a fita lá falando E eu achando que era inimigo Beleza Então assim Você vai ficar sempre Ó Um gráfico muito bonito Tá galera Muito bonito Você vai ficar sempre apreensivo Por onde anda Pra não encontrar uns bichos assim Ó Eita Noice Acabei de falar É Então ele não é frenético não galera Mas é legal de jogar Eu recomendo Pelo menos um e o dois Que eu joguei É Eu recomendo Esse aqui eu ainda vou Vamos ver É Eu tenho a sensação De que vai ser bom sim Ó os bichos Vindo atrás de mim Abre essa porta rapaz Abre essa porta Produção Ai caramba Toma a muqueta Galera As texturas do jogo Eita Pega Que isso mano Ih vou ter que ir na faquinha Rapaz Do nada mano Um monte de bicho Que isso Mano Eu não sei se sou eu Que estou fazendo A animação do jogo Eu sei que eu estou apertando Aqui o botão Que nem louco Agora estou sem a faquinha Ferrou Ferrou Ah galera Chegou para me salvar né Agora não tem o que fazer não É o Artyon Tá vendo Personagem protagonista mesmo Lá do 1 e do 2 Então continua com ele A história aqui né Ó as cutscenes são bonitos Design de personagem Ó Você está awake É ok O médico disse que você vai estar bem Você está tentando me matar com medo O que se na próxima vez Você não volta da surface Não tem ninguém lá Não tem ninguém lá Artyom Não tem ninguém Para encontrar Não tem ninguém Para falar Se não fosse Não acha que eles já estariam aqui Muito bonito né Eu já falei sobre isso De novo e de novo Você tem que aceitar Isso É só nós Colonel Olá Alex Aqui você está Você é um maluco Como vezes Vamos ter essa conversa Eu não me importo Se você me matar Por esse Muitos sonhos Mas você não vê O que você está fazendo Para minha filha Sua esposa Está deixando a mulher preocupada Rapaz Está tomando uma bronca Do sogro Vamos aproveitar galera E ver um pouquinho Da ambientação aqui Do local Estou achando bonito Como eu disse Não é um jogo novo É um jogo já antigo Mas ele está muito bonito Está muito bacana Pode apagar a luz Pode acender No caso a vela Está bonito Está legal Está interessante Sim o jogo A ambientação Bem O lugar Todo detonado Já que eles estão Em lugares improvisados Não tem como Arrumar Reformar E tal É tudo Acampamentos Improvisados E eles tem Os setores Aqui é a área Provavelmente De cuidar De pacientes E tal Fazer o primeiro Atendimento Clínico Enfim E é legal também Essa cidade Essa cidade Entre aspas Que a gente vive Nos túneis Dos metrôs E tal É interessante Porque são lugares Com bastante personagem Bastante vida Bastante personagens Cada um Com sua função E tudo mais Estou gostando Sim do jogo Viu pessoal Acho que Poxa O investimento Me parece Que vai fazer Valer a pena Principalmente Para quem conhece A história do Artyom Inclusive eu recomendo Muito Jogue em 1 e 2 Vale muito a pena A resolução do jogo Não está ruim não O jogo não deve estar Em 4K Claro Nem 2K Deve ser menos Mas dá pra ver Que está com Está bem aceitável Aqui pro Series S Da hora Aí é muito Da história Do personagem A convivência Dele com as pessoas Aí No ambiente dele E aqui um pouquinho Do mundo aberto É isso? Vamos jogar A gente já No mundo aberto? Geralmente Essas cenas Se bem que assim O primeiro Ele não tem mundo aberto Tá? O primeiro e o segundo Ele tem cenas externas Ele tem a parte externa Eles de máscara Fica com essa Granulaçãozinha Olha o bicho voando ali Essa granulaçãozinha Dos lados da tela São A umidade Da neve E tal É aquilo que eu falei Você não pode ficar Sem a máscara Sem a respiração Aqui já é um ambiente Mais externo mesmo A gente vai explorar Pra poder Fazer alguma missão Alguma coisa Às vezes matar Algum monstro Que tá interferindo Alguma coisa Eu sou fuçador Então Olha isso galera Olha o cenário Que bonito mano Que bem feito Até os cenários Feios São bonitos Porque são bem construídos Tá vendo? Quando eu digo Cenários feios É porque isso aqui É um lugar em ruína Tudo destruído A casa toda trincada Entendeu? Então Pô A ambientação Do jogo É sensacional Pra quem gosta Desse lance Mais contemplativo O jogo entrega Uma experiência Visual bacana Também Nem sempre Contemplativo Tem que ser bonito Às vezes É bonito A forma com que É retratado Um cenário feio Como esse aqui Por exemplo Então aqui Já dá pra vocês Terem uma ideia De como o jogo Vai ser né Vai ser um jogo Nessa vibe De explorar Ambientes Trocar tiro Com inimigos E resolver conflitos Conforme faz as atividades Quem espera Um jogo frenético De ação Não compra Porque não é isso Que o jogo oferece Opa Não que não tenha Tem ação Tá vendo? Mas não é a ação O tempo todo E a arma Emperrou Perrou Aí Desemperrou Ainda bem que Ainda bem que Eu tô com cobertura Trocar o filtro Pronto Troquei o filtro Ah é só apertar Que você troca o filtro Enfim meus manos É isso Eu tinha que mostrar Aqui pra vocês Porque vale muito a pena Pra você Até pegar de graça Com o rewards Vale muito a pena Metrô Êxodos O jogo da vez Que eu queria mostrar Pra vocês Gostei muito Do que eu vi aqui Tive a sensação De estar jogando O 1 e o 2 Então é nessa vibe Que o jogo traz Ele continua na essência Pelo que eu vi Até o momento E quero deixar Então aqui Pra vocês A recomendação Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Obrigado galera Por assistir até o final Já deixou seu like Se inscreveu no canal Seu apoio como mesmo Me faz vencer Aliados Gamers Novamente com você Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho